Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao portal de notícias que mais cresce no Brasil. No vídeo de hoje, traremos notícias fresquinha do mundo dos famosos. Estão todos preparados? Então bora, começar! Sendo uma das mulheres mais lindas do Brasil, a cantora, Isa que está solteira, desde quando se separou do seu ex-marido, vem sendo muito desejada por fãs e admiradores. Como sabemos a artista tem um corpão de violão e um rostinho bem sapequinha e sensual, que faz com que tanto homens quanto mulheres fiquem hipnotizados com a sua presença. No auge dos seus 32 anos a musa é uma verdadeira rainha com um corpo de parar o trânsito. A bela nessa semana, postou algumas fotos de biquíni e praticamente travou a internet, veja alguns comentários dos admiradores da cantora, eita praticamente um furacão quando entra em erupção disse um, minha nossa que mulher perfeita, aí é o caso, comentou outro, a Isa é uma espécie de sereia que nos brinda com a sua presença, de dia, e volta para o mar à noite. Esses são só alguns dos milhares de comentários que a bela recebe diariamente, porque, sinceramente, meus amores, a Isa é uma mulher. Espetacular né pessoal, meu Deus, eu mesma, acho ela lindíssima, com mais de 185 consalto, a musa esbanja sensualidade, carisma e uma abundância de beleza. Bom meus amados, o que vocês acham dessa mulher incrível? Comenta aqui, ajude no nosso canal, se inscrevendo, deixando seu like e ativando o sininho, para receber todos os nossos vídeos na íntegra. Obrigada por chegar até aqui, não deixe de ver os nossos outros vídeos, beijos e até o próximo vídeo ou shorts.